Boa tarde galera, faltando 5 minutinhos para 6 da tarde ou 6 da noite, como você preferir, pode ficar à vontade. Tudo beleza? Tudo uma maravilha? Espero que sim, hein? O ataque dessa quinta, 6 de fevereiro, já está no ar. E o programa de hoje, para variar, tem muito gol e muita informação. Curta só os destaques, pode rodar. Música José Ladir Soares, fiquei sabendo que o senhor estava meio ruim da Cacunda, verdade? Estava mesmo, boa noite a todos. O antigo falava Cacunda, né, Zé? Cacunda falava, falava Cacunda, né? Um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente. A gente vai falar tudo o que aconteceu nos esportes de Vaginha, de Minas, do Brasil e do mundo, né, velho? Mas melhorou, dá dor nas costas? Melhorei, graças a Deus. 100%? 100% Já estou novo, já estou novinho de novo. Mais ou menos? Não, novo, mais ou menos. Já está sem dor, né, Zé? Sem dor, sem nada. Novo não? Novo. Eu fiquei até novo, viu, depois de uma revisão médica, fiquei mais novo um pouquinho. Eu vi mesmo que depois que eu voltei, esse período que eu fiquei longe das férias, parece que você está mais jovem, mais bonito, Zé. Mais jovem. E você também está mais queimado. A praia faz bem, hein? É, continua branco do mesmo jeito. Convido você também para participar do nosso programa pelo Facebook, o nosso perfil oficial está aí na tela, facebook.com.br, rede mais HD. Tem até o QR Code aí para você chegar mais fácil lá, se assim você preferir. Participe, o pessoal já está comentando, o Sérgio Paiva já está conosco aqui lá de Santa Catarina. Ah, ele está me pedindo um abraço para a filha dele, a Manu de Palhoça em Santa Catarina. O Walter Rodrigues Pires também já está na transmissão com a gente, então vai participando que eu tenho o maior prazer em trazer um alô, um abraço para você, que nos prestigia também nas redes sociais. Vamos começar com a Copa do Brasil, gente? Porque o Boa Esporte está classificado para a segunda fase, hein? O time de Varginha foi até Vilhena, lá no estado de Rondônia, e empatou em um a um com o vilhenense. Vamos ver como foi, roda! Em noite de céu limpo e casa cheia, o vilhenense recebeu no estádio Portal da Amazônia o Boa Esporte de Minas Gerais, em jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogo começou bem disputado e com o time da casa com mais posse de bola. Mas isso não se refletiu em gols, tanto que foram os visitantes que abriram o placar ainda na primeira etapa, com o camisa 10 do time mineiro, que aproveitou o cochilo da zaga vilhenense, abrindo o placar. Na volta do intervalo, as equipes mantiveram a intensa troca de passes no meio campo, com poucas chances de gol. Até que aos 30 minutos da etapa final, o camisa 10 vilhenense Ariel empatou o jogo para os donos da casa. O time de Vilhena ainda teve chance de virar o placar, mas ficou assim. Vilhenense, desclassificado, um. Boa Esporte, também um. Nós éramos convictos e tínhamos um pacto de lutar até o final e acreditar até o final. E foi dessa forma que nós trabalhamos, acreditando até o final. Foi por detalhe, parece que o jogador deles tirou a bola em cima da linha. Então, acredito que nós representamos bem o vilhenense nessa Copa do Brasil. Vilhenense que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Agora, o Boa Espera o adversário de São Raimundo de Roraima ou... Cruzeiro, hein? Cruzeiro. Ou seja, tem tudo para dar um Boa e Cruzeiro em Varginha na segunda fase, porque já está definido que na segunda fase sempre o time que está em uma situação inferior no ranking da CBF joga em casa. Então, temos tudo para ter Boa e Cruzeiro na segunda fase da Copa do Brasil. Se empatar na segunda fase, pênalti. É verdade. Vamos falar da classificação do Boa, Zé. O que você achou? Olha, o jogo muito difícil para o Boa Esporte. Tino Verenense era aquilo mesmo. Foi o jogo da vida deles. O jogo do ano para eles. Nunca tiveram a participação em Copa do Brasil. A primeira vez. Então, o que eles tinham que fazer? Agrediu o adversário. Partiu para o ataque. Foi o que eles fizeram. Agrediu o Boa. O Boa esperava uma bola. E nessa bola veio, né? Nessa bola veio. O Boa deu mais sorte. Fez o gol. Ainda bem que fez o gol antes. Porque se deixasse para fazer o gol depois, seria muito difícil. Comprecava, né? O gol jogado ali pelo meio. O Gindre, né? Saiu. Aproveitou um vacilo do zagueirão. Aí, olha só. A bola estava muito mais para o zagueiro, né, Zeca? Olha que bobeira. A gente chegou inteligentemente. O Gindre foi esperto e mandou para o fundo da rede. Deu um toque sutil, né, Marcos Antônio? E fez o gol. O time do Verenense empatou e partiu para cima. Porque não tinha nada a perder mais. Mas o Boa conseguiu segurar esse pra cá. Tudo boa tem que ser sofrido, hein? Agora, contra o Cruzeiro, a gente espera que o Boa possa ter uma melhor... Peraí, peraí, contra o Cruzeiro, porque o Cruzeiro ainda joga contra o São Raimundo, Zeca. Não tem condições, né, Marcos? Não sei, Zeca. O futebol, mesmo com o futebol na caixinha de surpresa, é muito difícil, tipo o São Raimundo, tirar essa vaga do Cruzeiro. Já teve gente que garantiu que o Cruzeiro não caía, vestiu de galo. O outro já trouxe Guaraná para mim. Não vou falar quem foi. Então, você está garantindo que é Boa e Cruzeiro na segunda fase da Copa do Brasil? Estou garantindo Boa e Cruzeiro. Aquilo que o Cruzeiro caiu foi um campeonato bem difícil, um campeonato superior. Não desmerecendo a equipe do São Raimundo, de maneira alguma. Mas agora é boa mesmo o Cruzeiro. Beleza! A galera está chegando. A Dona Maria Amélia já está conosco aqui no Facebook. Minha amiga, obrigado pela moral. O Walter Pires está agarradinho no ataque. Juliano Bacil, abraço, meu amigo. Gente, boa demais. O Neneco Barros, abraço para mim e para o mestre José Ladir. Para cima deles, boa. O Marcino Inácio também está na área. E o Elias Lopes está sempre ligado no programa Ataque. Sou fã número um. Valeu, muito obrigado. A gente continua com a Copa do Brasil, porque o América também está classificado para a segunda fase. O Coelhão empatou com o Santos do Amapá fora de casa. E agora vai enfrentar o Operário do Paraná. Roda. Em Macapau, América, de Rodolfo, saiu na frente. 1 a 0. O Santos empatou com o Diego McLaren. O Coelho segurou no final e voltou para BH classificado. Foi complicado o segundo tempo. A gente realmente não conseguiu articular quase que nada. Mas nos defendemos. Cansamos um pouco também na parte final. Treinamos bem esses dois dias. Eu faço uma meia-culpa. Vamos agora descansar bem para domingo. Principalmente os jogadores que vêm na sequência de sábado e quarta. Passou na conta. Mas o importante é que classificou o América com o gol do Rodolfo, que se destacou no Boa Esporte, né, Zé Caio? Jogou muito bem aqui no Boa Esporte. Foi ídolo do Boa Esporte, artilheiro do time. E agora está no América brilhando. E no América fazendo os gols necessários. A situação do América foi a mesma do Boa Esporte. Saiu na frente, mas cedeu o empate para o Santos do Amapá. E agora aumenta o degrauzinho. Sobe o patamar. Porque o América vai pegar o Operário do Paraná. Time de ponta grossa, se eu não me engano, o Paraná. Que fez uma boa Série B pela primeira vez no ano passado. Então o América tem que ajeitar a casa, como disse o Lisca, o doido, né, o técnico do América. Para avançar na Copa do Brasil. Porque a gente tem que lembrar, Zeca, além do resultado esportivo, na crise que o futebol está hoje, os times estão hoje, a grana faz toda a diferença, né? Justamente. O financeiro fala muito alto, principalmente para o Boa Esporte. Vai ajudar muito. Essas equipes pequenas. Por isso que as equipes entram, como diz o ditado, de unhas e dentes. Para tentar uma classificação e tentar também receber uma graninha extra, né? Pode voltar na aberta aqui que eu vou falar do meu Botafogo. Ê, Botafogo! Mas já começou dando um sufoco na galera, hein? Botafogo empatou fora de casa com o Caxias no Rio Grande do Sul. O Fogão sai na frente com esse gol aí, do atacante Pedro Raul, ainda no primeiro tempo. Essas imagens, gente, são da TV Botafogo, né? E infelizmente nós não temos o gol do empate do Caxias. O time gaúcho, a gente tem que destacar, ainda reclamou com razão de um pênalti não marcado ainda no primeiro tempo. Mas não teve jeito. O Botafogo está garantido na próxima fase para enfrentar ou o Toledo do Paraná ou o Náutico, Zé Ladir. Você lembra daquela musiquinha assim, aleluia, até que enfim você falou, com razão. Porque a maioria dos botafoguenses não falam isso, né? Não, mas o pênalti claro, gente, nós não temos a imagem aqui para mostrar, mas o atacante do Caxias cruzou, o Marcelo Benevenu estava com o braço aberto e a gente torce, mas a gente tem que ser, né? Tocou duas vezes o braço dele. A bola bateu e tinha que ter marcado o pênalti. Justamente. O que não justifica o árbitro ser agredido no final do jogo. Não, de maneira alguma. Foi pela comissão técnica, membro da comissão técnica. E um detalhe importante, o gol deles foi um golaço, o camisa número 8. O golaço, Carlos Alberto. Carlos Alberto, camisa número 8, fez um golaço, um golaço mesmo. E eu quero destacar, Zeca, esse atacante do Botafogo, Pedro Raul. Pedro Raul. Posso estar enganado, gente, sem clubismo. Acabei de dizer aqui que o Caxias foi prejudicado pela arbitragem. Centro avante que está em falta no mercado hoje em dia. Um cara com uma presença de ar incrível. Ele é alto, mas ele é rápido, chuta com as duas pernas. Pode ser uma boa surpresa aí para o Botafogo. Vamos continuar com a Copa do Brasil. Vamos dar uma atualizada, então, na rodada de ontem, para você ficar muito bem informado e já saber quem está classificado para a segunda fase da competição. Pode rolar arte aí que eu vou falando em cima para a gente mostrar para o pessoal de casa. Coruripe Juventude 0x0, time gaúcho classificado. O CRB eliminou o Independente do Pará por 3x2. O Barbalha, time que até cogitou a contratação do goleiro Bruno ano passado, perdeu, foi eliminado pelo Operário, 3x0 Operário, que, como eu disse, vai pegar o América Mineiro. Santo André atropelou o Criciúma, fez 4x1. Que chocolate, hein, Zeca? Foi, foi chocolate. O São Luís, do Rio Grande do Sul, ficou no 0x0 com o América de Natal e o América está classificado. Londrina foi eliminado, perdeu para o 15 de Piracicaba. O Luverdense também foi eliminado, foi derrotado pelo Bahia de Feira de Santana por 3x1. O Operário do Mato Grosso e o Santa Cruz ficaram no 0x0 e o Operário foi eliminado. O Santa Cruz passou aí na conta também. Agora, esse nome que eu gosto de falar, coloca na tela que eu vou ler devagarinho para eu não errar. Aquidauense, 0, ABC1, o Alvinegro lá de Natal está classificado. O Paranaclube, pera aí, já errei. Volta a tela anterior, qualquer coisa pode parar, volta de novo. Volta o nome do time para eu falar direitinho, então. Aquidauanense, é isso? Isso mesmo, é. Como é que chama, Zeca? Aquidauanense. Ah, o Zeca fala de primeira, o Zeca é 52 mil anos de experiência. Esse time aí. Nem tanto, né? Foi eliminado. Ainda bem que foi eliminado, porque eu não preciso falar o nome dele de novo. Pode seguir na sequência aí agora. O Paranaclube fez 2x0 no Palmas. E olha esse resultado, Zeca. Bahia eliminado para o River de Piauí 1x0. A primeira zebra, hein? Na minha opinião, a primeira zebra. Bahia está sendo eliminado, um time de nível de Série A, pelo River do Piauí. É brincadeira, hein? E para fechar aí os resultados de ontem, o Fast Club não foi rápido o suficiente e foi eliminado pelo Goiás por 2x0. Aí tudo normal, né, Zeca? Tudo normal. Até agora tudo normal, né? Eu acho que foi só Bahia e o Criciúma que levou esse chocolate do Santander. Mas o Santander está em alta no Campeonato Paulista. Está bem. Está bem. Mandar mais abraços para a galera aqui. O Edmar Rodrigues. Marco, podia aumentar o horário do ataque. Ó, o que é isso daqui? Os gêneros vão ficar aqui das 6 da tarde até quando deixarem. E tem muita coisa para falar, hein? Tem muita coisa, sempre. O Carlos Silva, boa noite, galera. No sábado tem a abertura oficial da Copa Brasileirinho Sub-14. A partir das 8h30 da manhã, no campo do Nova Lavras. Entre Nova Lavras e Assis de Carmo da Cachoeira. Valeu, hein, galera? Muito obrigado. Vamos prestigiar aí, viu? E o Sub-14 da CML também joga nessa Copa. Ah, beleza. Joga lá e na contra do time do JM, também de Lavras. O Zeca sabe de tudo. Eu falo, falou que é esporte, o Zeca sabe. Para a gente passar a régua na Copa do Brasil, hoje tem mais jogo. Um deles está acontecendo neste momento, já está em andamento. Pode pôr na tela. É Novo Horizontino e Figueirense. E o Novo Horizontino vai batendo o Figueirense por 2x0. É isso, né? É o Figueirense ou o Novo Horizontino? Figueirense virou o jogo. O diretor ficou até bravo. Está gritando comigo aqui. Está histérico o torcedor do Fluminense. Figueirense 2, Novo Horizontino 1. Esse jogo está em andamento. Deve estar quase acabando. Começou às 4h30 da tarde. Eu sei que foi de virada. Já falei, diretor. Vamos conferir os outros jogos que vêm na sequência de hoje da Copa do Brasil. Brasiliense e Paysandu. Zeca, confronto equilibrado, né? É, e o jogo, se não me falha a memória, vai ser no Serra Dourada, lá em Goiás. Jogo difícil para a equipe do Paysandu, mas ainda para o Brasiliense. Brasiliense buscando seu lugar ao sol. O Paysandu já é time tarimbado, já é time calejado em Copa do Brasil. Vitória. O Vitória do Espírito Santo pega o CSA. Pode confirmar aí na tela. 8h30 no estádio Salvador Costa. CSA tem tudo para garantir a vaga? Tem tudo. Tem tudo. O CSA, nesse caso, é o favorito. E às 9h30 da noite tem União Rondonópolis e Atlético Goianiense, que subiu para a Série A, né, Zeca? Subiu para a Série A. Mas já tem obrigação de ganhar. Já tem obrigação. Você falou tudo. Já tem obrigação de ganhar. Tem que ganhar de qualquer maneira, né? Se quiser manter essa performance de Série A. Beleza, Zeca. Vamos falar de Libertadores? Vai, Corinthians! O Corinthians não foi, gente. Pois é. Timão perdeu por 1x0 para o Guarani do Paraguai fora de casa. E agora vai ter que reverter em casa, né, na Arena Corinthians, esse placar na semana que vem. Deu ruim, Zeca? Ah, deu. Deu mal, Corinthians. Um detalhe importante desse jogo. Eu estive vendo um pedaço desse jogo. Corinthians não agride o adversário. Não vai para cima. É toque de lado, toque para cá. Como diz aí o narrador da galera, Henrique Nemes, toca para lá, toca para cá, toca para lá. Fica igual a Seradeira. Não sai do lugar, não vai, não agride, bate uma bola para gol. Então, perdeu. Mas agora tem que tirar esse resultado, essa diferença dentro de casa. E eu tenho certeza que o Corinthians é muito mais tímico que o Guarani. Vamos ver. Semana que vem a massa vai ter que fazer a diferença, hein? Olha essa notícia triste. Morreu hoje, aos 42 anos. Diminui a música, por favor, Leandro. Valeu, obrigado. De infarto, olha só. Fulminante, o ex-jogador do Atlético nos anos 2000. O atacante André, mais conhecido como André Balada. Está aí as imagens de arquivo. Infelizmente, o André faleceu e deixou a esposa e dois filhos. Vamos fazer o seguinte? Vamos para um adversário. Vamos para o intervalo bem rapidinho. Vou descansar a voz um pouquinho. E na volta tem... Abra a câmera. Eu falei errado. O Zé ficou rindo. Falei, vamos para o adversário. Ele já trincou o bico aqui. Me quebra as pernas. Já já eu volto com muito mais. Tem módulo 2, tem Vasco na Sul-Americana, tem Galo Cruzeiro. Fica aí. É para ir bola. 6 e 13. Um abraço para o Anderson Araújo e o Juiz de Fora, que é galão. Hoje tem galão da massa. Daqui a pouco nós vamos falar do galo. O Adrian Felipe. Boa noite. Manda um abraço para o time do STM de Varginha. E vai, Corinthians! Vitória Oliveira. Manda um abraço para o Ian de Cambuí e para Elô. Valeu. O Roberto. Um abraço para o Beto de Três Marias. Parabéns para o América. Está classificado. O André Benevenuto. Boa tarde, Marco Leite. Um abraço para o Zé Caladir e para a galera do Registânia. Zilma Ribeiro. Vai, Boa Esporte! O Elias. A Libertadores começou. E o Corinthians levou o Taka. Pois é, perdeu. Vai ter que reverter em casa, hein? Ele pede um abraço ainda para o amigo Ramon, que é corintiano e deve estar sofrendo. Seus abraços rapidinho, Zeca. É, eu tenho um abraço especial para a Cíntia. A Cíntia, ela mora no Jardim Imperial. Está fazendo aniversário hoje. Um abraço para o Cíntia. Parabéns. Um abraço para o Simval, lá da França Campos. E um abraço também para a turma do Gamela, lá na Barcelona. Beleza, está chegando a hora, hein, galera? Nesse fim de semana começa o Módulo 2 do Campeonato Mineiro. Então, vou trazer a primeira rodada para você já se programar direitinho. Pode colocar na tela. Todos os jogos são no sábado. Pode encher a tela para o pessoal enxergar de boa, bem nítido. Sábado, 3 da tarde, Atletique e Democrata de Sete Lagoas, no Joaquim Portugal, em São João Del Rey. Pode ir pulando aí que nós vamos seguindo aqui, viu, pessoal aí de cima. Que jogão, hein? Pouso Alegre Futebol Clube no Manduzão, 3 da tarde, contra o Tupiz, Aladir. Que jogaça, hein? Jogo difícil. Um clássico aí, até regional, vamos dizer assim, né? É, da nossa área de cobertura, sim, né, Zeca? Justamente, é. Então, o Porto Alegre vai começar com tudo, com o pé direito, o Tupi vem mal, né? Mas é uma grande equipe. Amanhã nós vamos falar mais sobre esses confrontos, hein, gente? Pode dar na sequência aí os próximos jogos. Todos no sábado tem Guarani de Divinópolis e Betim lá no Farião, na quente Divinópolis. Vamos para o próximo, pode rodar que o nosso tempo está curto. O Mamoré pega o Democrata Pantera lá de Governador Valadares em casa às 3h30 no Bernardo Queiroz. Acabou, tem mais um, diretor. Tem mais um só, né? O último jogo da rodada, dois. Serranense pega o Nacional de Muriaé na Arena do Calçado, 4h da tarde. E fechando essa primeira rodada também no sábado, no mesmo horário, Cap Uberlândia contra o Ipatinga. Amanhã a gente fala mais sobre o Módulo 2, porque agora eu vou falar de que é da Sul-Americana. O Vasco venceu o Oriente Petroleiro da Bolívia em São Januário. Gente, eu cometi esse erro ontem e hoje falando no São Januário. Está errado! Em São Januário por 1x0. O gol do Vascão, que vai rodar aí na tela para você acompanhar, foi marcado pelo atacante Cano. O jogo de volta é no dia 19 de fevereiro. Cadê o gol do Vasco, gente? Não tem, diretor? Ah, e o gol do Vasco, Zeca? Fez dever de casa, mas poderia ter sido mais, hein? É, mas foi importante. O que vale aos três pontos, né? O Vasco estava capengando no campeonato Catarça Guanabara. Perdeu, foi desclassificado. Agora, começando com vitória, já anima o time de novo. Já dá outro ânimo no time. Agora o jogo lá é outro departamento, né, mano? Achei que está fácil para o Vascão ou poderia ter matado ontem? Poderia ter feito 2x0. Poderia 2x0, 3x0. Não fez, mas lá agora vai ser outro departamento, outra coisa. Pois é, e a Sul-Americana começa hoje para o Galo, né? O jogo é às 9h30 da noite na Argentina contra o Nyon Santa Fé. E na escalação do Damel mantém o mistério. Edinho ou Marquinhos? O técnico não revelou, mas já garantiu o foco total na competição. Roda! O Atlético inicia hoje a caminhada rumo ao sonhado título internacional. O equipe chegou bem. A planificação deste início de temporada, deste início de ano, foi enfocada nesta competição. E logo de cara, um adversário argentino, o Nyon de Santa Fé. O duelo entre brasileiros e argentinos é sempre muito bom, um jogo muito pegado, muito disputado. E nós somos atléticos, somos brasileiros. No ano passado, o Colom, grande rival do Nyon, eliminou o Atlético na semifinal da Copa Sul-Americana. Seria um clima de revanche? Essa revanche, o futebol é dessa maneira, né? A gente não pode levar, enfrentar o nosso adversário dessa maneira, até porque o ano passado era uma outra equipe. Que as lições tenham sido aprendidas. Tirar o que nós tivemos naquela partida, principalmente aqui na Argentina, onde a gente acabou saindo vencendo e tomamos a virada. Coisa que, numa competição, isso não permite, principalmente fora de casa. E esse jogo vai ser disputado no estádio 15 de abril, que tem capacidade, mais ou menos, na casa de 20 mil torcedores. O campo fica em Santa Fé, a quase 500 quilômetros de Buenos Aires. O Nyon está em 17º no campeonato argentino e, obviamente, já foi estudado pelo Atlético. Fala aí, Hever. Uma equipe que força muito a bola, muita aérea, devido aos seus atacantes. Tem uma bola parada, escanteio, falta muito forte também. Mas a gente também sabe, tem algumas informações dos seus pontos fracos, como todas as equipes têm. Então, espero que nós possamos explorar bastante isso e sair daqui com esse resultado positivo. Zeladir, o ataque é diferente de outros programas, que aqui a gente fala o que a gente pensa. Não tem mimimi, torce para time A ou B. Você me dizia, durante a reportagem, que acha difícil que o Galo vença, mesmo o adversário não estando bem no campeonato argentino? É, eu acho difícil, porque jogar na Argentina já é difícil. Contra um adversário argentino, esse time, Santa Fé, é um time muito complicado para o Galo. E o Galo está passando um bom momento. Está empatando com o time do interior de Minas Gerais, não menosprezando os clubes do interior de Minas Gerais. Duda Mel falando um tanto de coisa, falando até bobagens dos times do interior, né? Mas eu acredito que agora esse campeonato sul-americano é um campeonato diferente. Tem que partir para cima do adversário. E tem que segurar a barra lá atrás, porque o time, esses times da Argentina, você conhece o futebol argentino. No termo que a gente usa é encardido, né, Zé? Justamente, você falou o termo que eu queria falar, o encardido vai para cima e quer o resultado a todo custo. Não pode perder a oportunidade e não ganhar dentro do seu resultado. Vamos ver o que vai rolar amanhã, é claro, nós traremos tudo desse jogo aqui no ataque. O Marcinho Barbosa manda um abraço para a galera do Norte de Minas, fala que o Corinthians vai reverter o placar. O Eric Sabino, do time ATC Esporte Clube, abraço, valeu, obrigado. E ele pede um beijão para a esposa dele, Jaqueline, que está esperando o bebê. Meu amor, te amo, linda. Oh, que gracinha, está vendo? O ataque é o programa da família, né, Zeca? Com certeza. O Carlos Alberto, boas-vindas, Marco. Manda aquele alô para a Massa Atleticana em São Francisco na área com ataque. Valeu. O Edmar está rindo, falou que nós dois estamos de uniforme, Zeca, da mesma cor. Beleza, esse é o ataque, viu? Tem uniforme no ataque agora, Zeca? Agora tem uniforme. Ah, bom demais. Você falou, amanhã é sexta. Cruzeiro, a equipe da Record Minas fez uma entrevista exclusiva com o técnico Adilson Batista. Ele revelou que reconstruir o time azul é a missão mais difícil da carreira e relembrou o tempo em que jogou pelo rival, o Galo. Roda. Bom, estamos aqui com Adilson Batista, que já teve várias passagens pelo Cruzeiro, né, e agora faz parte da reconstrução do time. Adilson, é o papel mais importante da sua carreira até agora? Tem sido. Eu agradeço a Deus a oportunidade de voltar a um clube que eu gosto. Tem sido aí uma tarefa árdua, difícil, mas com muita dedicação, com muito trabalho. As coisas estão andando, fluindo. Te surpreende, Adilson, ser líder do Campeonato Mineiro, mesmo com jogo a menos aí? É questão de surpresa. Eu acho que pelos jogos que nós fizemos, pelo volume que nós tivemos, eu acho que está sendo justo. E alguns jogadores, a gente sabe, que não saíram oficialmente, né, que é o Fred, o Rodriguinho, Ariel Cabral, Dedé. Você acha que você pode contar com algum deles ainda? Eu acho difícil, né, pesa muito o aspecto financeiro e acho muito difícil. E pegar essa garotada agora, é mais fácil ou mais difícil lidar com eles do que com esses medalhões aí que você já trabalhou? Olha, para mim está sendo uma experiência também, eu nunca trabalhei infantil, juvenil, juniores. Um conselho que eu dou para eles é o processo, tem que ter calma, porque Ronaldinho não é toda hora, Neymar não é toda hora. Às vezes o pai está querendo, a mãe está querendo, o empresário está querendo, o torcedor está querendo e ele não tem uma preparação adequada. Faltam alguns meses para a gente começar o campeonato aí na Série B, mas se a competição começasse hoje, você acha que o Cruzeiro já tem um time para subir? Ele tem um time que está sendo formado, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser experimentado, ele vai ser provado, testado. Então eu acho que é cedo para a gente falar, nós temos muita coisa para acontecer. Daqui a um mês praticamente o Cruzeiro vai enfrentar o Atlético, né? Como é que você vai preparar essa molecada? Você acha que eles vão ter tranca aí para segurar? Tem que aguentar, é importante, é um jogo que todos nós sabemos da importância dele, da rivalidade que existe e mesmo sendo jovem, eu acredito muito no nosso grupo. Você tem uma identificação muito grande com o Cruzeiro, mas já jogou no Atlético, você acha que pelo lado profissional isso é muito natural? Profissionalmente sim, né? Então na ocasião eu estava vindo de lesão, eu fui lá para o Internacional, foram atrás. E como é que foi jogar pelo Atlético, né? Aquele time que tinha Renato Gaúcho, Neto? Não fomos bem, né? Foi um ano muito difícil, de muitos medalhões e que não deu liga. Obrigada, viu, você ter topado, boa sorte aí. Eu que agradeço. Algum recado aí para a torcida? Seja sócio, torcedor, participe do processo de reconstrução. Apenas R$ 12,00 você ajuda o gigante, né? O maior de Minas, o cabuloso. Fez até merchan, hein, Zeca? Fez, olha que coisa, enxabou o torcedor, né? Aqui é torcedor que ainda não foi sócio, que não é sócio, com certeza vai entrar agora. Você acha que ele está fazendo um bom trabalho? Só um detalhe, eu ia falar sobre isso, ele nunca pegou o Cruzeiro numa situação tão difícil como essa. Está pegando o Cruzeiro agora numa situação muito complicada, mas tem tudo para sair. Porque a repórter perguntou para ele se é melhor trabalhar com os medalhões ou trabalhar com essa criançada. Eu acredito que do jeito que ele está fazendo com o Cruzeiro hoje, é melhor trabalhar com esse pessoal novo. O pessoal novo rende mais, obedece mais ordens, corre mais, tem mais vontade de mostrar trabalho. Então acho que isso é o mais importante dentro do Cruzeiro. Está fazendo um trabalho, agora, subir para a Série A é outra coisa. É, eu acho que ainda falta muito para isso, né? Muito, é isso mesmo. Dilma Caetano, um abraço para minha filha Bruna, aqui é a Galão da Massa. O Ronaldo Alves, o Galo, inicia hoje a caminhada e já termina hoje mesmo, vai perder de três. Ê, Ronaldo Cruzeirense! O Fernando Miranda está com a gente, o Flávio Souza, um abraço para a galera de Bocaiuva, ele é fã da emissora. E a Tamira Carvalho, um abraço para o Tadeu, do Varginha Tênis Clube, valeu, galera. Ainda falando a Dils Batista, nessa entrevista, gente, ele relembrou os anos 90, né? Quando jogou ao lado de quem? Ronaldo Fenômeno, que ainda começava a carreira. Ele falou também sobre ter treinado o Neymar no Santos. O Ronaldo, ele jogava nos juniores, no profissional, no infantil, fazia gols. E o Ronaldo dava drible na gente sem tocar na bola. Então, quem era o titular era o Toto, centroavante. E a gente marcava o Ronaldo. Então, a gente ia até falar, seu casalberto, não dá para trocar, não? Casalberto Silva. Porque o Ronaldo era acima da média, ele era muito inteligente, muito esperto, muito rápido, ele vibrava, então era um fenômeno mesmo. E foi o jogador que todos nós conhecemos. Você comentou do Neymar, como é que foi treinar ele lá no Santos? Também, outro menino fora de sério, né? É talentoso demais. Então, é gostoso treinar esse pessoal. Não precisa pedir muita coisa, né? Eles resolvem. Gente, mas que foto assustadora do Ronaldinho. Vai ser feio, nossa senhora. Essa semana teve essa polêmica aqui no ataque do Evistir de Jaspio, né? Por causa do Honda no Botafogo. E nós vamos encerrar o programa de hoje com samba. Isso mesmo. Porque amanhã o japonês Honda vai chegar ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Botafogo. E o Marcela Dinei, o Vanderlei Monteiro e o Léo Russo fizeram um sambinha, gente. Bem legal nessa mistura Brasil-Japão. Curte aí. Fala, galera Botafoguense! Vamos cantar agora o Samba Arigatô Fogão. De Léo Russo, Marcela Dinei e Vanderlei Monteiro. Entrei. Entrei nessa onda Pelo meu fogão Misturei, beijoada com sushi Cachaça com saquei Que é isso o quê? Mais um nome pra constelação Honda Honra essa camisa do Mané Do Oriente Vem mostrar ginga no pé Transforma em dia Nossa escuridão Com o sol nascente do Japão Honda A torcida é seu combustível Jogue o possível, impossível O mais novo carioca desse chão Onde é do fogão Arigatô Fogô Sai o Nará Que o Japão vai passar Arigatô Fogô Sou Botafogo Ninguém quer o nosso amor Arigatô Arigatô Fogô Sai o Nará Que o Japão vai passar Arigatô Fogô Sou Botafogo Ninguém quer o nosso amor Fogô Pessoal criativo hein Zeca Muito criativo, beleza Parabéns Agora tá dando uma missão Muito difícil pro Honda Tá, salvar o Botafogo Não é fácil assim não Nossa senhora É muito difícil É, parece que o Cruzeiro dele Tá lá no topo Não, mas eu tô falando É o Barcelona, Real Madrid Manchester City Tudo junto Ele traz pro Cruzeiro Mas nós estamos falando De um jogador Que não tem tanta expressão Desse jeito É um jogador de seleção Bom jogador Mas eles estão dando uma missão Muito difícil pra ele Tomara que ele cumpra isso E o Botafogo Saia dessa situação Eu vou te falar uma coisa Nessa carência Que o futebol brasileiro Tem hoje de camisa 10 O Honda seria titular Na maioria dos times aí Não, com certeza Não, e elencos badalados Como Flamengo Palmeiras talvez Mas nos outros clubes Tanto que Esporte e Santos Tentaram atravessar a negociação Mas não deu certo Zeca, mandou um abraço Aqui também pro meu xará Marco Antônio Falar mais do Pousão Pouso Alegre vai entrar na briga Forte abraço Parabéns pelo programa Amanhã eu vou falar muito mais Pouso Alegre Sempre porque o Pousão Tá bombando Organizado Estruturado E assim se vai longe O Agnaldo Souza Hoje vai dar galo 3 a 0 E o alemão PJ Fala Marco Manda um beijo Pra Ana Júlia Minha neta E pro Pedro Pachola Seja bem-vindo de volta Valeu viu São Paulino Zeca Brigadão Até a próxima Se Deus quiser Eu que agradeço Um abraço Muito obrigado Muito obrigado pela oportunidade Você tá participando Aqui no ataque Com certeza Eu sempre fui goleiro Agora tô jogando um ataque Que bacana Isso aí Zeca A lenda viva do esporte Do jornalismo esportivo Valeu galera Amanhã às 6 horas Tô de volta Não perca a programação Samba na São Clemente E também na Botafogo Samba Clube Que é uma escola Que disputa o terceiro grupo Do carnaval Tá em ascensão Ou seja Não tinha como dar errado Ficou muito legal Você falou isso tudo aí Eu assino embaixo Eu não entendo muito de carnaval Mas falou que tem em Botafogo Meu filho É comigo mesmo Valeu Matheus Abraço Um ótimo programa pra você